Opa, aqui é o Marcos Eduardo e antes da gente ir para o resumo das notícias, já te convido a se inscrever no canal, ativa o sino das notificações e deixa um like no vídeo, por favor, isso não te custa nada e me ajuda muito. Então, bora lá agora. Federação dos Servidores do Banco Central estão em busca de projetos de blockchain, tokenização e inteligência artificial. Pode me chamar de louco à vontade, mas eu digo, esse mundo aí está diante de um novo governo que está para surgir, estruturado em camadas, que é o que muitos chamam aí de nova ordem, nova era e tudo mais. E para que haja esse controle populacional tão bem estruturado, que vai ser algo oriundo aí de um grande órgão, talvez algo como ONU, algo como, algo estilo União Europeia, só que mais abrangente, é necessário que haja um conjunto de quatro fatores, tá? Quatro itens, quatro ferramentas são inegáveis para que isso esteja em nosso futuro, para que esse controle aconteça. Você vai ter que ter uma tecnologia de rastreio, então isso pode ser através do seu smartphone, pode ser através de câmeras espalhadas em todos os lugares, pode ser através de satélites, sensores de presença, enfim. Tem que ter isso, tem que ter uma internet ultra rápida, né? Então eles estão enfiando o goela abaixo aí, o 5G, para tentar meter o 6G, mesmo que a gente não tenha necessidade para tudo isso, mesmo que não tenham testes que apontam se isso daí tem alguma interferência na vida, na saúde humana. E é necessário que haja o quê? Tecnologia Blockchain e Inteligência Artificial, como diz aqui no título dessa matéria, tá? Então, cada vez mais no nosso dia a dia você vai ver esse tipo de coisa avançando. Então, Inteligência Artificial, ela vai poder tratar com uma carga muito densa de dados, porque não é ser humano que vai avaliar todas as atitudes aí de outros humanos. Vão ser estabelecidos parâmetros e a Inteligência Artificial vai medir tudo. A tecnologia Blockchain é um gigantesco livro caixa, é um tipo de registro imutável das suas ações. Então, esse conjunto aí de quatro, desses quatro cavaleiros do apocalipse tecnológico, já acontece na China, né? Eu só não sei a parte do Blockchain, mas todo o resto realmente funciona. Existem algumas regiões da China, que por exemplo, o cidadão vai lá, ele atravessa a rua fora da faixa, ele acaba tendo uma redução no seu score social. Então, o score social determina o quanto você está correto aí, de acordo com as diretrizes do governo. Então, veja que não é proibido atravessar fora da faixa. Não tem uma multa, mas ao mesmo tempo você tem um score social. Daí você depois, se tiver um score social muito baixo, você não vai poder andar de ônibus, andar de avião, sair da sua cidade, sair do seu país, viajar. Então, você é como se tivesse privilégios e perdeu seus privilégios. Entende? Essa é a ideia. Então, não existe mais a liberdade. Existe permissão. É uma coisa totalmente diferente. Uma permissão, um conjunto de permissões e privilégios que o Estado decide se você pode ter ou não. Então, não importa se você está interferindo na liberdade do outro. É necessário, o Estado vê como necessário, então, um método para definir o quanto você pode ou não pode alguma coisa. Igual, eu acredito que no futuro, não é que vai ser proibido você comer carne. Eu só penso que vai ser algo danoso ao seu score social. Não vai ser proibido você se dizer cristão. Só vai ser algo não muito positivo no seu score social. Entende? Daí, no fim das contas, essa cultura do cancelamento que temos hoje. Ah, vamos cancelar fulano aí nas redes sociais. Vai ser uma coisa que vai definir também o seu score social. Então, você ter alguma opinião aí, né? De repente, sabe esses movimentos aí que são cheios de letras? X, Y, Z, H, 34, 22, não sei o quê. Então, se você achar graça disso daí, igual eu acho. Se você nomear do jeito que você achar melhor, você pode ter sérios problemas. Não só problemas jurídicos, não só ser preso, mas também redução do seu score social. Então, muitas vezes, você quer comprar uma casa. Ah, não, seu score social não te permite comprar a casa. Desculpa, você não vai poder. Ué, mas eu tenho dinheiro. Não, não importa que você tenha dinheiro. Dinheiro agora tem validade. E dinheiro agora só pode ser utilizado de acordo com a cota. Só que como seu score social é baixo, você tem uma cota muito baixa. Então, assim, esse daí é o nosso futuro, tá? Ah, Marco, você tá louco. Tá bom. Vamos esperar aí pra depois de 2030 que você vai começar a ver esse tipo de coisa aparecendo. Começando a aparecer. De forma gradativa. Não vai ser do dia pro outro, não. Vai ser bem gradativo, bem suave. E as pessoas provavelmente vão pedir por esse tipo de coisa. Escuta o que eu tô te falando. Como a inflação da Argentina está ajudando as altcoins e o mercado cripto, quem disse que o governo é algo inútil, né? Olha só o que o governo fez. Começou a imprimir mais dinheiro, tomar políticas assistencialistas, cobrar mais impostos, né? Deles falam, ah, não, a gente vai cobrar imposto do rico aqui, é só as grandes fortunas. Aí os caras têm grande fortuna, ó. Tira o dinheiro do país. Deixa só o dinheiro dos pobres lá. Vai investir em outro lugar. Abra empresa em outra nação. Daí falam assim, não, mas então vamos taxar os ricos, já que não dá pra taxar as grandes fortunas. Daí o rico, ele é um fabricante de camiseta, né? Então ele vai lá, vende a camiseta pros pobres. Ah, agora você vai pagar 10% mais de imposto. Ah, beleza, eu vou embutir esses 10% aqui no meu produto, né? Então assim, essas são as ideias maravilhosas que os governos têm por aí. E daí, basicamente, a Argentina, que tá passando aí por sérios problemas, né? Por conta dessas políticas aí de tentar taxar os ricos, tentar taxar grandes fortunas, tentar trazer políticas assistencialistas e favorecer o pobre, tirando do rico, né? Essa síndrome aí de Robin Hood, e a história original do Robin Hood nem era essa, né? Pra quem não sabe. Mas no fim das contas, então, tá causando inflação no país, e tá ajudando o mercado das criptomoedas. Por quê? Porque os cidadãos não querem mais saber da moeda estatal. Eles estão começando a fugir pras criptomoedas, e trabalhar com criptomoedas é uma oportunidade de você dolarizar seu patrimônio também. E isso por quê? Porque basicamente a cotação do Bitcoin é em dólar. Ah, mas o Bitcoin, ele pode subir muito e pode cair muito. Só que tem muita gente que prefere, justamente, perder pra um ativo que pode, que desvalorizou, mas pode valorizar muito, do que ficar em um ativo que só desvaloriza, né? Então, assim, cara, você quer um negócio que pode subir, você pode ganhar dinheiro tanto quanto pode perder, ou seja, existe um risco, ou você quer um negócio que só perde. Então, se você vai ter que deixar dinheiro parado, o negócio é deixar parado em alguma coisa que você tenha oportunidade de ganhar, né? Sem contar que no nicho das criptomoedas ainda existem as stablecoins, né? Deixar o dinheiro em Bitcoin, altcoins, você já está dolarizando o seu patrimônio. Porém, ainda tem alternativa de usar as stablecoins. Tem USD, USDT, BUSD, USDC, e assim sucessivamente, são moedas cotadas e pareadas e, até certo ponto, deveriam ser, pelo menos, lastreadas em dólar. Então, por via de regra, se a moeda do país só afunda, as pessoas estão começando a procurar outras alternativas. A Ifood fecha parceria com OpenAI e lança chatbot no WhatsApp para facilitar pedidos dos clientes. Eu acredito que vai chegar um momento que a gente vai ter mais inteligência artificial rodando, funcionando, em toda a cadeia de negociação, em toda a cadeia de produção humana, do que ser humano. Poxa vida, o próprio Facebook, há um tempo atrás, tinha desenvolvido um... Pelo menos, estava trabalhando com um serviço de atendimento em que a pessoa ligava e pensava que estava falando com um ser humano e não conseguia ver diferença. E só quando o caso era muito complexo é que a inteligência artificial transferia para um ser humano. E ela avisava, ó, a gente vai agora transferir para um outro setor, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E houve processo aí de alguns clientes quando descobriram que isso estava acontecendo porque eles queriam que o Facebook deixasse claro, no caso, a meta hoje, deixasse claro que é um ser humano ou uma máquina que está atendendo ele. E, bom, enfim, o Facebook, inclusive, avançou bastante nessa questão de inteligência artificial, embora não tenha divulgado muito os seus resultados. Mas eu penso que é algo que vai fazer parte do nosso futuro e, assim, já quebraram os ovos, né? Agora o omelete vai ser feito.